No início foi muito mais simples a comunicação por uma razão também simples. Quem sabia os planos de contingência era a Direção-Geral e o setor da saúde, quem sabia as medidas que se deviam tomar era a Direção-Geral e o setor da saúde e portanto nós éramos o principal emissor de informação e as pessoas estavam ávidas de ouvir essa informação e ouviam. Neste momento nós temos que ter atenção e vou já direto às dificuldades e depois vou lhe dizer como é que nós as temos tentado ultrapassar. Neste momento a informação não é a BGS, por muito estranho que isto possa parecer, não é de todo a Direção-Geral da Saúde, nem é de todo apenas o aspecto e o setor técnico. Se pudesse caracterizar o que é que se passa em termos de comunicação, eu diria que há a comunicação técnica institucional que é sobretudo passada pela BGS, pelo INSA, pelo Infarmed, portanto é o bloco técnico institucional. Somos um bloco, um pilar da informação. Depois temos a informação política, é outro pilar. Depois temos a informação vossa, dos mídias, das pessoas que têm maior tempo de antena, todas que são os jornalistas, de variadíssimos meios de comunicação social e dos convencionais. Depois temos os vossos convidados, os peritos e não-peritos, todas as pessoas que opinam, são os negacionistas, os catastrofistas, de todos os quadrantes que se tornaram líderes de opinião num assunto que teremos que estudar isto depois da pandemia. Quer dizer, nenhuma de nós aqui fala de como é que se pilota um avião, quer dizer, mas toda a gente sabe como é que se trata a pandemia. Portanto, há aqui o pilar da comunicação social, de todos os atores que estão acopulados à comunicação social a comentar e depois ainda há aqui um quinto pilar, se quiserem, que é o das redes sociais. E, portanto, quando se fala em comunicação, para mim, pelo menos, fico abismada quando se diz que é a DGS que não comunicou ou que comunicou, porque a DGS é apenas um dos elementos desta interação de mensagens que são multivariadas e nem a ser contraditórias. Se ouvirmos 24 horas de comunicação, e nem estou a falar de canais estrangeiros, mas se formos às redes sociais, se formos aos mídias tradicionais, às televisões, aos jornais, e se virmos às conferências de imprensa, portanto, é uma multiplicidade de mensagens, umas parecidas, outras menos parecidas, umas ditas da mesma maneira, não usamos todas as mesmas palavras. Portanto, eu calculo que o cidadão normal, aquele para quem nós supostamente estamos a comunicar, que em determinados dias fique, de facto, baralhado.